Enquanto antes vocês aceitarem, é melhor que o time de vocês? Também, quando é... Não vai pra frente. Todo torcedor fala isso do próprio time. Não, todo torcedor de outro time fala que o time é melhor do Brasil. É, é verdade, tem isso também, Edu. Tô zoando, eu nem entendo nada, eu só gosto de zoar porque eu sei que os caras ficam bravos. Você falou pra mim que gostava de futebol, que você ia pra Dubai. Ô, mas aí uma coisa é o Brasil. Tô indo lá pelo Brasil. O Edu agora mudou, antigamente ele falava que o time dele é de Jesus. Agora ele tá torcendo pelo Brasil. É só isso, meu. Que o Brasil foi pra Dubai. Olha o que Jesus tá lá em Dubai, pra você ver se você gosta. Jesus tá lá também, Jesus tá em todo lugar, cara. Entenda isso. Então, mas Jesus tá em todo lugar, se a gente tivesse só em Dubai, você ia pra lá. Quanto que vai ser a Copa? Novembro. Acho que não vou conseguir, não. Eu não queria, hein? Não iria, não, bobeira. Se eu conseguir ter uma passagem, precisar de um acompanhante aí, ó, tamo junto. Ah, entendi, vai chover assim, do céu, assim, uma passagem pra você, né, Paulinho? Mano, não sei, mano. Aí você acordou. É, pode acontecer. Aí ele acordou. Chega de falar de Dubai. Eu queria ir pra Dubai, mas não vai rolar. Muitas coisas aí rolando. Não tem como ir pra Dubai em novembro agora, não. Se fosse ano que vem, talvez. Até pensaria na hipótese, mas como é agora, não vai rolar. Então, eu falo brincando mesmo. Os caras ficam aí falando de futebol o dia todo, gente. Não aguento mais. Eu entro aqui dentro desse carro, os caras começam a falar de futebol. Não tem um papo assim que o cara fala assim, ô, mano, vamos falar de tal coisa. Não. É futebol o dia todo. E é ele e o Paulinho. Os dois. E os dois tornam o mesmo time ainda. Fica chato. Eu não entendo nada. Só fica, não sei o que lá, foi rebaixado pra não ser com fulano de tal. E blá, blá, blá. E aí o Luquinha fica brigando com eles. Flamengo ganhou. Outro dia o Flamengo ganhou de novo. O Flamengo só ganha. Aí eu não tô aguentando mais. Esse que é o negócio. Então, mudando de assunto agora, sem falar de futebol, essas paradas sempre, eu não aguento mais. Deixei a Mercedes Preta ali com o Jean pra pintar as rodas. Eu acho que eles já pintaram. E eu tô aqui com os documentos e a chave reserva dela aqui em cima. A gente já vai deixar com ele porque hoje ela vai embora, mas já tá vendida já. Já assinei os papéis, não tem mais o que fazer. Já tá vendido. Já tá, ó, no papo. Não tem nem mais dinheiro dela. Já recebeu a bufunfa? Já recebeu a bufunfa. Acabou tudo. Quê? Acabou tudo. O que você fez de ontem pra hoje? Acabou tudo. Você nem foi pra Dubai e acabou a bufunfa? Exatamente, pra você ter noção de como que tá a situação. Acabou tudo já. Dia dela. Você levou a Du pra Revoada onde você falou? Nada, não. Eu tinha que levar ele pro ano inteiro. Não, eu falei no Instagram que o Paulo tava indo pra Revoada e ele queria me levar. Revoada, que negócio feio de falar, né? O Paulo foi pra balada ontem e queria me levar. Aí o pessoal no Instagram, oi Du, vai lá e grava. Do nada, assim, ó. Chegar lá, todo mundo dançando e eu lá com a câmera assim, ó. E aí, Paulo? Beleza, cara? Fora a música, né? Que o meu canal ia cair na hora. Que não pode, né, gente? Não sei se vocês sabem, mas não pode colocar nenhum tipo de música de cantor nos vídeos. Porque senão o vídeo é derrubado e o canal é deletado. Então, é impossível gravar nesses lugares, gente. É impossível gravar nesses lugares. Sem contar também que, tipo, é um lugar pra que eu vou se divertir. Por que eu vou lá gravar? E é uma parada que já falaram também pra mim a respeito de parque. A última vez que eu fui em Orlando, eu fiz um vídeo na Universal, onde eu gravava o parque todo. Eu fui lá só pra gravar mesmo. Aí o pessoal falou, uau, que da hora. Cara, eu nunca vi o Edu se divertindo nos parques. É a primeira vez que eu vejo ele indo em parque, em vez de correr atrás de fast food. Aí eu respondi o menino, né? Falei pra ele, mas também, né, meu querido? Se eu tô indo pro parque, é pra me divertir, né? É pra gravar. Não tem como fazer as duas coisas. E até falei na hora ainda. E eu vou atrás de fast food, porque o fast food dá visualização. O vídeo do parque é um terrível desastre. O pessoal não assiste, porque muita gente já foi nos parques. A galera já conhece meio que tudo. Então, é um vídeo repetido em todos os canais. Se é que vocês me entendem. Aí, quando eu vou pro parque, eu vou lá pra me divertir. Levo a câmera. E aí, quando eu levei a câmera, eu recebi os comentários assim. E foi justamente o vídeo que quebrou, assim, sabe? O vídeo não dá visualização quando eu vou pro parque. E é mó ruim esse treco, gente. Porque quando o vídeo não vai bem, os outros também não vão. Fica o quê? Uns cinco dias. Tô dizendo ruim. É a sequência. Já teve teste, né? Já. Já fiz bastante teste desse. Isso acontece muito. Quando um vai ruim, todos vão ruim. Quando um vai bom, todos vão bom. É porque o YouTube entende o quê? Ah, o pessoal tá assistindo bastante esse. Vamos mandar os próximos vídeos também. Porque ele tá querendo assistir o próximo. E quando o vídeo vai ruim, ele entende. Ah, o pessoal não gostou. Nós vamos mandar o próximo. E aí, o vídeo fica cagado. Caga o canal todo. Chegamos aqui na oficina. Só não tô achando a Mercedes. Vocês levaram? Não. Ah, cadê ela, então? Deu pra lá embaixo lavando. Ah, vocês levaram ela pra dar um olhê. A oficina tem duas partes, ó. A parte tá aqui embaixo. Aí, molecada. Limpinha. Bonitinha. Deixa eu ver a roda. Aí, ó. Os caras pintaram a roda já. Não dá nem pra saber que tava ralada. E aí, parece que tinha um tequinho lá de trás também. E eles já arrumaram. Despedida aí da Mercedes. Dá tchau pra ela. Que agora acabou. Não é mais minha, não. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. E nada. Acabou. Tchau. Hora. Momento de despedida. Ela tava muito bonita, gente. Parece que quando você vai vender o carro, fica mais bonito. A sensação é que ele tá mais bonito do que o normal. Sabe por quê, Eduardo? Porque quando você vai vender o carro, você lava ele do jeito que você nunca lavou na vida. Você arruma todo defeitinho e entrega o mais bonito possível. Pode ser. Pode ser. É que vocês não viram. Vai tá pretinho assim, ó, brilhando, bonitona. Agora a gente vai ficar de Citroën. Tô gostando desse carrinho aqui. Mas a AMG vai fazer falta. Se bem que a gente não andava muito com ela, né? Ah, você não. É. Pra você, falta não vai fazer, não. Pode ser bastante alguma coisa. Ah, ela era potente, né, das vezes que eu andei. Acho que agora você não tem mais carro potente. Acabou essa graça do potente na sua vida? Acabou, mano. É a idade já chegando, né? Aí você vai comprar aqueles carros que te usam agora. Vai comprar um Corolla. Vai? Não. Corolla é caro, tá? Claro que é. Corolla é muito caro, mas é muito bom. O carro é muito bom. Mas as coisas estão mudando, graças a Deus. Porém, é devagar, tá? Não adianta. Mas eu vejo muita gente ganhando dinheiro assim, de várias outras formas, que antigamente era impossível. A gente ganhando dinheiro jogando jogo. Pô, quando na nossa vida, há tempos atrás, a gente ia pensar que alguém ia ganhar dinheiro jogando um joguinho de computador. Jogando só. E tinha um baita preconceito, né? Tinha, tinha. Hoje em dia, mano. Hoje em dia tá bem diferente mesmo. E é muita grana. E é muita, muita grana envolvida mesmo. Se o cara souber administrar, se o cara souber levar a carreira dele pra frente, ele consegue fazer muito dinheiro com isso. Isso aí eu acho da hora pra caramba, véi. Mas o dia está acabando. E olha aí que da hora. André minha, pá. É a parte mais bonita que eu acho do André, né, aqui. Que eu vejo os prédios. Cara de São Paulo, sabe? E o passarinho já marcou o carro. Nem pegamos o carro, o passarinho já marcou o carro. Bora conviver. Estragando aí a minha paisagem. Uh, pastel. Quer um pastel? Não, obrigado. E eu posso dizer com toda certeza que eu tô há cinco dias puro. Comer nada errado. Você quer comer um pastel? Não. Tudo bom. Quem vai comer o pastel mesmo é aquele ali, ó. Que lá vai. Ah, aquele ali? Ele não comeu nada hoje, véi. Mano, ele é doido. Não, ele comeu sim. Por que ele comeu? Ele comeu. Deve ter comido. Mas não comeu comida. Ele não tem costume de comer comida. Coitado. Ele não faz comida, ele come mais que lá na sua casa. Não come? Porque lá também não tem? Ele tem um restaurante lá. É, direto ele vai no restaurante. O negócio dele é que ele gosta de um McDonald's. Aí vira e mexe, ele pega um lanchinho, pá. Vira e mexe todo dia. Vira e mexe no dia, assim. Ele pega os dois lanchinhos. Uma vez na semana, assim, ele não come. Como? Ah, ele não come. É. Exatamente, todo dia o bichão vai lá no Mac. Olha como ele vai. Ele sonhou com esse pastel. Ele veio falando do começo ao fim do trajeto. Nossa, eu tô tremendo, véi, pra comer esse pastel. Juro. Eu com muita vontade. Aí eu pedi um pastel de frango e caldo. Eu lembro toda vez que tem um vídeo lá que você fala. Que um pastel equivale a não sei o que lá. O almoço, janta e tal. Ele tá falando daquele vídeo lá que o pessoal posta no Instagram. Um pastel equivale a não sei quantas fatias de pães. Uma maçã. Um monte de morango. É o melhor comer as fatias, maçã, que daí a gente fumar a barriga. Ah, melhor o pastel. Convenhamos, né? Melhor de sabor, né? É. Não é o melhor pra saúde, não. Você tá fazendo dieta, cara? Não. O que tá acontecendo? Oi? Que oi? Você escutou? Por que você tá falando oi? É. Olha lá. Tô fingindo que não escutei. Você não tá entendendo. Por que você não tá seguindo? Ah, cara, eu tava meio triste, meio doente. A perna, agora a bunda. Mulher, tem isso. Daí. A perna do Luquinha tá quase curando. Dói, quer despertar? Não, não dói nada. E aí a gente pensou, pô, salvou. Tá de boa. Aí deu a mesma coisa na bunda dele. É outra coisa. Ah, mas é quase a mesma coisa. É, quase a mesma coisa. A pereba é igual. É mais rápido. É, só é menos prejudicial. Mas a pereba é igualzinha. A bunda do Luquinha fica dura, igual a perna ficou. Lembra? Nossa, olha, ele ficou assim, ó. Ele ia aparecer pelo silicone na bunda. Eu precisava colocar uma bundinha, porque eu não tenho bunda. Será que se eu colocar uma bunda, eu fico bundudo? Emagreciu, perdi mais bunda ainda. Onde tinha um dia B, eu mandei as A. Ele na perna. O shortinho com enchimento. Cueco com enchimento na bunda. É, você que usa. É de bicicleta, tem que ir lá. É, não, mas que era lá, é só no fiote. Pra aliviar o banco. Sabe qual que é? Ficou parecendo que eu tô de fralda. Sim. E ainda cagado. Mas esse bagulho de ficar doente é foda mesmo. Pra seguir dieta. O cara tem que ser muito cabeça mesmo, pra seguir dieta doente. Pior de tudo pra mim foi quando eu machucei o dente. Nossa, aí não tem como. Tem que comer sorvete, açaí. É o que cura. Mas o Luquinha já não tá mais doente. Tô sim, ó. Tá vendo minha perna? O que eu fui no cartel que você ganha mais doente? Você amostaleu a maçã ou vem junto? Sempre vem. Dias aqui sempre vem, quer? Eu quero, não tô de dieta mesmo. Normalmente o pessoal faz isso aí, bota açúcar e canela. É? Ele deixa na mesa, assim, pro pessoal ficar degustando. Eu devolver, mas você tá comendo outro? Ô, Luquinha, você falou que ia voltar comigo pra dieta, cara. Eu falei. Eu tô há cinco dias puros e você aí, nada. É que eu me machuquei, Edu. Você tem que entender minha aversão. Aí quando ele tá sarando, ele cata o martelo, dá um martelado no dedo pra ficar doente de novo. Não, o dedo não é doente. Não, o Luquinha já tava doente quando eu falei pra ele assim. Luquinha, você vai voltar comigo pra dieta? Ele falou, vou. Caiu, miseravelmente. Mas é bom que o Luquinha não faz dieta. Porque daí eu faço aqueles vídeos de comida, eu engordo ele. E aí depois eu mostro e falo assim, ó, como que você tá. Aí ele bate aquela depressão. Bota nele, ele bate mesmo. Sabe o que tá faltando eu fazer? Eu voltar a treinar o jiu-jitsu junto com a academia. Porque daí eu falo assim, ah, não vou perder meu tempo ali na academia, no jiu-jitsu e voltar a comer. Tá, entendi. Você tá perdendo tempo só na academia, só. Ah, na academia a gente voltou agora. A gente não, eu tô treinando todo dia. Não, quando a gente tá em São Paulo a gente não tá vendo a academia. Foi dois dias? Negativo, foi mais de dois dias. Pra você foi mais, mas pra mim foi dois só. Foi o dia do evento do YouTube que eu não fui na academia e foi no dia que a gente voltou. Aí final de semana, a gente não treina mesmo. Foi dois dias que eu fiquei sem. Dois dias o cara tá botando a culpa em mim. Do mês dele. Do mês dele que tá errado. Ah, mas eu fiquei três semanas, Edu, sem fazer nada. Esse da perna foi três semanas seguidas. Mas já voltou. Ah, agora sim. Se o jiu-jitsu fosse proibido no Brasil, você nunca mais é na academia? Não. Então tá a resposta que a paixão dele é o jiu-jitsu mesmo. É, mas eu tava falando pra ele. Não adianta nada jiu-jitsu, academia. Se não fizer dieta, não emagrece. É uma tristeza. O Guilherme aprova disso. Ele anda de bike, vai até São Paulo, balneário. Mas não adianta. Se não tiver dieta. Não adianta. Você tem que estar em déficit calórico. Eu tava falando pra ele isso. Aí ele, não, é que o jiu-jitsu é cardio. Tá, tá, tá. Eu falei, tá bom. O cardio vai aumentar o seu desempenho, a respiração vai melhorar, você vai queimar umas calorias, mas nada vai bater o pastelzão que tá comendo. Praticamente o corpo chega num ponto, assim, que ele vai ficar empatado, tá ligado? Mas tem que pensar o quê? Quantas calorias ele deve gastar no jiu-jitsu? Ah, não faço ideia, velho. Chutando assim, chuta. Sei lá, umas três mil. Três mil. Quanto tem o pastel com o caldo de cana? Os dois juntos? Mil e quinhentas. Mil e quinhentas? Duas porções dessas aí. Eu sei, eu sei porque eu mandei pra você uma vez. O pastel com o caldo de cana era mil e quinhentas calorias por causa daquilo ali, ó. Então, aí beleza, ele vai lá, come o pastel, coisa. Aí à noite, mais um hamburgão, de umas oitocentas. Aí depois, aquele chacinho do tibet, mais quinhentas. Aí café da manhã, reforçado. E outra, o Paulinho, ele come pouco, relativamente. Ele come agora, mas daqui a pouco ele come de novo, velho. Ele come bastante, mas ele come em tempos. O Luquinha já ia comer dois pastéisão, já. O Luquinha já não ia comer só o meu. Ah, sim. Essa parte é real. Eu comia dois pastéis. Obrigado, poxa. Olha, eu até sempre falo, menino. Mas fala pra ele, ó, Paulinho. Peguei de frango, é mais saudável. É, frango é saudável. É fritado na fria. É frito, não é fritado. É frito na fria. Tô mais feliz que o Paulinho beber menos aí do que o suco do McDonald's, que ele acha que é suco. É mais saudável, gente. Vai ler, mais saudável que a Coca-Cola. Não, não é. Não é. Aquele suco do McDonald's não é mais saudável. Esse bagulho que você tava falando, pra mim, eu acho que faz até sentido. Por exemplo, se todo mundo que treinasse jiu-jitsu, tem os gordinhos lá do jiu-jitsu. Se todo mundo magrecesse muito, estaria todo mundo magro. É triste essa balança da vida. Não adianta você treinar, não adianta você correr, não adianta fazer nada. Tem que fazer dieta. Se não fazer dieta, você não emagrece. É um terror. Olha o Rodrigão, por exemplo. O Rodrigão que aparece aqui no canal direto. Rodrigão fortão por dentro, mas não faz dieta. O que acontece? Fica inchado. Tem como. Aí ele começou a fazer uma dietinha agora, você viu a diferença que deu? Já tá começando a trincar. Mas pra ter resultado mesmo, tem que fazer dieta, gente. Não adianta. É uma tristeza. Mas agora tá aí com o Guilherme, ó. Você pode perguntar pra ele, porque ele acha que eu tô mentindo pra ele, Guilherme. Eu falei pra eles aí que não adianta ele fazer jiu-jitsu e não fazer dieta. Não, pra perder percentual de gordura, baixar assim, velho, tem que fazer dieta. É só dieta. Tem que entrar em déficit. O jiu-jitsu é bom, correr é bom, andar de bike é bom por causa da sua saúde. Então é inevitável fazer essas paradas assim, é bom mesmo. Mas não emagrece. Auxilia, não emagrece. O que emagrece é a dieta. Tu tinha falado pra mim, não adianta nada eu comer e depois treinar. Aí eu falei, sim, mas é melhor que nada, eu tô treinando ainda, tá ligado? Melhor eu treinar e comer do que comer e não treinar. Não, isso é. Sempre, com certeza. Mas não adianta nada. É triste. Não adianta bulufas. Mas ó, chegamos no nosso ponto final. Depois de falar de dieta aí por algum tempo. Porque você começa com a bitolada. Você faz dieta, você começa com a bitolada. Não tem como. Você começa a falar sobre, você começa a pesquisar sobre, você começa a tentar entender sobre, aí você acaba ficando bitolada, você acaba falando também toda hora. Mas a realidade é que é um caminho sem volta. Pra emagrecer, pra ficar no corpo que você quer, tem vontade, tem que fazer dieta. A gente veio aqui no lago, no pôr-de-sol pra ver. Bonito pra caramba, deve sair outras fotos nervosa. Ó o pelo celular. Estamos voltando pra casa, chegou a hora de comer. Dietinha é complicatius. Tem gente que reclama ainda dos meus vídeos de comida. Fala, ah, eu do cofre de novo, vídeo de comida. Não vou sentir saudade agora, porque agora eu tô de dieta. Vídeo de comida, só quando eu sair é dieta. Vou implorar pra eu do cofre das comidas. E agora eu vou falar disso, de dieta, porque eu tô no objetivo. Sabe lá Deus até quando. Mas no momento, estou firme e forte. Todo mundo subindo, subidinha aqui de boa. Quem tá morrendo, é o cara que não treina. Paulinho, ó, você liga, deve estar morrendo aqui, ó. O que é? Faz assim, ó. Respira. Faz bafo aqui, cara. Só que a tua boca tá perto do teu nariz, né, cara? Que isso, cara? Fica bravo, não. Esse é o Paulinho verdadeiro, tá ligado, moleque? O cara vê se saiu os manos, você é nos vídeos? Acho que você é santo. Mas é verdade. Eu só provoco e me provoco. Eu digo quieto. Eu provoco na hora. Mentira. Você é um cachorro. Paulinho vai do nada lá me xingar, assim, por nada. Fala a verdade. Ader, que você merece. Oxe, mano, eu não fiz nada até, hora. Mentira, é acumulativo, filho. Ah, tá. Vou acumular, então. Tá ferrado. Agora eu vou começar a te elogiar, já que o problema é esse? Que é acumulativo, eu vou te elogiar o dia todo. Quero ver se é como acumular elogios. Acumular elogios? Para que você não tirou, você nem vai me elogiar. Acabei de elogiar, você tá maravilhoso. Tá mentindo? Oxe, mas você acha que os outros falam a verdade quando te elogia? Tá vendo aí? Você já tá me ensuando já de novo. Não. É que tem aquele pessoal do escritório, você fala, nossa, bom dia, tudo bom com você? Tudo falsidade, filho. Eu tenho orgulho de falar que eu sou sincero. Se não tá bem, não tá bem. E eu não fico assim, ai, tudo bom? Ih, Paulo, beleza, cara. Igual o Paulinho, esse dia chegou lá em casa, bravo. Bravo, bravo, bravo. Mas ele chegou assim, e aí, gente, beleza, tranquilo, só que por dentro ele não tava tranquilo. Tipo assim, normalmente quando eu tô bravo, eu não quero deixar as outras pessoas bravas, né? Primeiro que parecia que tá tudo suave, mas aí quem me conhece já há muito tempo, que anda comigo todo dia, já sabe que eu tô bravo com alguma coisa. Você, pelo menos, tipo, por exemplo, quando você vê que eu tô bravo, eu não falo nada, eu fico quieto no meu canto. Aí você já fala, você tá bravo com o quê? O que que houve, Paulinho? Aí eu já falo, não fala comigo não. Tô bravo. Como é, Elininho? Imagina esse negócio de elogiar os outros por elogiar, eu acho feio, gente. Eu sou sincero mesmo, sabe? Fala na cara, me dane-se. Não, mas é sério, mano, é bom deixar explicado assim pro pessoal, que a gente briga, mas não é uma briga-briga, rapaziada. A gente só brinca, tá ligado? A gente se pega no pé o dia inteiro. Eu gosto do Luque. Até porque se for uma briga-briga, você vai se esconder. Exatamente. Você ia apanhar, você ia apanhar o bravo do Lucas. Juro, na moral, ele tá rindo pra caraca esse anão aí, mas juntou eu e ele pra bater no Luque, eu apanhava primeiro ele. Eu desisti, desisti, já era o primeiro a sair. Vacilão, além de ficar até o final. Vacilão, não. Abandonava. Claro que era. Você tá lá apanhando o Luque? O cara jogava a isca, olha que a isca se perdia, eu babava. A isca era a isca. Eu era a isca. Chegou seu momento, hein, Luquinha? Chegou meu momento de brigar. Luquinha tava esperando por esse dia. Só tinha vídeo de falando que o Luquinha apoiava. Aí chegou o momento dele, ele tá até feliz. Bom, gente, o dia tá acabando, hora de dizer tchau pra tudo, né? Pra vocês, pra Mercedes, pra tudo. Vou voltar pra casa, fazer minha dietinha. Vamos passar no McDonald's? Não vou nada. Ô, louco, hein, Lu, você acabou de vender a Meca, velho, tá? Acabou o funfo do bolso, não quer pagar o Meca, cara? Não tô, já falei que gastou, acabou? Não tem mais. Ô, Paulinha, ele quer enganar quem, cara? Não tem, boa, abro a conta agora pra você. O quê? Abro a conta agora. Ah, Fabrinho, então. Vou abrir. Todas as quantas? Só tem uma. Mentiroso. Quer passar a mão, né? Quer passar a mão no seu cara, Paulinha? Ô, Luquinha, logo a gente que anda com ele. Vinte e quatro horas. Abro o Nubank aí. Não tem seiscentos reais se tiver muito. Tá bom, já tem alguma coisa. Ah, e não vai ser pra McDonald's que eu vou gastar, tá louco? E a do Santander? Seiscentão pra ele passar um mês, coitado. Ah, tadinho. Pra piorar ainda, é o Lucas pedindo. O cara que falou que quer fazer dieta comigo, pedindo o Burgão. Um natural ali. Carne. Vai cagar, você não... Ó, você é pilantra, você me deixou na mão. Você era pra você estar fazendo dieta comigo. Tô indo treinar com você lá, ó. Você pegando o mó pesado, tô sofrendo. Mas você nem acompanha. Ô, louco. Eu tô lá acompanhando contigo, mano. Não, você fica baixando toda hora o pesinho. Não, a campaninha tá lá do seu lado, lá. Não, ele acabou de usar como desculpa que tava pegando pesado, né, Paulinha? Falou. Mas não tá, não. Ele tava a mesma coisa que antes. Oi, Duvalo. Você falou em deixar na mão. Quando você falou em deixar na mão, o motoboy de entrega lançou num grauzão. Por isso que a pizza da última vez, vou ter todas as manchas de um lado só. Ah, mas a gente nem sabe se o motoboy tá com comida na coisa. Pô, mas assim já dá grau, já é legal, né? Tudo pode, cara. Os olhos não veem, o coração não sente. Essa é a realidade. Então, o Paulinho falando é melhor. Eu já falei pra ele, que eu não consigo entender o ele falando. Mas você entendeu. Às vezes, sim. Tipo assim, tem que ter um dialeto novo pra falar com o Paulo. O motoboy... Fala aí comigo, Paulo. Vou lembrar ele de um negócio que aconteceu no Carrefour este dia. Fala com nós. Não consegue. Ok, gente. Tá escuro já. A câmera já deve estar morrendo aqui já. Então, vamos embora. Pelo amor de Deus. É nóis. Valeu. Falou. O Paulo não vai parar de rir. Fui.